É bom voltar aqui, é bom voltar aqui. O placar, Santa Cruz 1, Juazeirense 0, vejo o oportunismo de Keno e o cruzamento perfeito de Lelê, 1 a 0 Santinha. Everton Senna ganhou a jogada na raça e tocou para Bruno Moraes que chutou, Keno desviou e o goleiro Tigre conseguiu evitar o segundo gol do Santa. Nos acréscimos Alex Travassos cobrou falta com perigo e Teal Cardoso evitou o empate. E assim o jogo terminou com o placar final de Santa Cruz 1, Juazeirense 0.